Tudo em mim parecia normal Agora eu sei que não é mais assim Eu me enganei, mas vou superar Só queria que isso tudo não fosse real Eu nunca pensei que viveria assim Me arrepender só por te conhecer Eu me enganei, mas vou superar Só queria que isso tudo não fosse real Não pensei que fosse assim Mas o ruim era você Mas ninguém mais vou me permitir Não vou recuar O erro dito aqui não foi o meu Agora eu sei, vou recomeçar Já que tudo em mim mudou Vou tentar, vou pensar no que aconteceu É difícil, eu sei Mas vou melhorar Por mim Não pensei que fosse assim Mas o ruim era você Mas ninguém mais vou me permitir Não vou recuar O erro exposto aqui não foi o meu Agora eu sei, vou recomeçar Já que tudo em mim mudou Vou tentar, vou pensar no que aconteceu É difícil, eu sei Mas vou melhorar Por mim Vou tentar, vou pensar no que aconteceu É difícil, eu sei É difícil, eu sei Mas vou melhorar Por mim Por mim Não vou pensar no que aconteceu Eu sei Por mim Mas vou pensar no que aconteceu